Hoje a gente está em uma hamburgueria que fica na rua Girassol, vamos conhecer, a gente estava andando aqui na frente que eu vim comprar uns brinquedos para os meus sobrinhos de Natal, aí passando na frente tem um hambúrguer mais bonito que o outro olhando as mesas, então a gente parou para almoçar e vamos conhecer para ver se é boa mesmo, se chama Pantos Burger. Olha, essa aqui é a entrada da hamburgueria, tem umas mesinhas aqui fora, tem o Fabião, estava cheio quando a gente chegou, mas agora já está de boa, porque quase uma e meia. Olha, esse aqui é o cardápio, Pantos House Burger, olha aqui, tem umas coisas bem diferentes, tem nuggets de cupim, fritas com costela, também tem aquele queijinho, olha os preços aqui para vocês, com dois, com quatro, com seis, tem a fritas aqui também, a gente pediu essa aqui, com costelinha defumada, R$48, vamos ver se é boa. Além disso, eles trabalham com Smash também, a prensa dos Smash tem três diferentes, eles também tem os outros hamburgões aqui também, o Fabião pediu esse aqui, olha, que está bonito, que é com cupim, R$55, eu pedi um X Salada e um Smash para experimentar, e a gente também ia pedir aqui um Pink Lemonade para experimentar, mas só que a gente está sem gelo. Então, tive que ir na coquinha mesmo. E a hamburgueria fica bem na Vila Madalena, como eu falei, na Rua Girassol, a única coisa aqui que talvez de dia de semana para você achar vaga é meio ruimzinha, a gente deu sorte, parou bem aqui, mas ó, se você olhar a rua, ela é bem movimentada, e é bem difícil de achar vaga na rua. E agora eu vou colocar na tela aqui para vocês o Instagram deles também, que é muito bonito, apesar de eu não conhecer, eles já tem 117 mil inscritos ali no Instagram deles, então eles são bem conhecidos, eu é que não conhecia. E tem umas fotos aqui dos hambúrgueres, o cara colocando um queijão, molhão de queijo, deve ser fantástico. Então, enquanto a gente espera, olhar o Instagram deles só deu mais vontade de conhecer, e eles têm mais unidades, acho que eles têm outras 3 unidades, eu só conheci essa aqui da Girassol, porque eu passei na frente. Então, se você morar em alguma dessas outras feijões que eles têm unidades, talvez valha a pena você conhecer. Olha, aqui chegou a batata com a costela, será que está boa? Está bonita, hein? Nossa senhora! E o bom de São Paulo é isso aí, porque você vai andando pelas ruas, você vai conhecendo um restaurante que você não esperava, e sempre com comida boa. Vamos experimentar essa batata aqui, olha só que eu vou começar com a costela, que delícia, temperada, esse queijo deles é gostoso também, então, aprovado. Agora o Fabião vai experimentar, vamos ver como é que está. Eu achei a costela sensacional, não comi a batata ainda não. Vai aí, Fabião. Tinha as cara. Hum, está boa? Muito boa. Macia, molinha, aprovada essa batatinha aqui, hein? A batatinha, na verdade, eu não sei porque eu não comi, vou experimentar agora. A costela está incrível, olha a batata. Batata é boa também, a costela que é o show aparte. Olha, aqui chegou o meu x-salada, tá? Bonitão, hein? E aqui é o do Fabio aqui, que é o cupim do lanche, ele tem uma rodela aqui, o que? Queijo aí dentro? É, cebola. Cebola? Cebola com queijo, olha. Uma cebolona, então, está bonito, vamos ver se está bom. E olha, eu apertei aqui, já saiu a maionese que eu nem tinha visto que estava em cima, hein? Bonito, vamos experimentar. Eu pedi, olha o ponto, vamos ver como vai estar. Muito gostoso, o ponto está certinho, ele está suculento. Olha, muito bom. Está até caindo aqui debaixo, olha. Bem gostoso, saboroso, e a maionese deles, ela não vem muita, mas ela vem no ponto certo aqui, só para dar um gostinho e não tirar o gosto do hambúrguer, que é muito gostoso o blend aqui deles do hambúrguer. Não sei o que que é, mas é bom. Olha, agora o Fabio vai comer o dele, ele já está se lambuzando todo aí, olha o dedo ali, com o barbecue. Foi com muito barbecue, vamos ver, eu pedi o ponto da casa, hein? É, pediu o ponto, deu as caras, olha. É queijo, não é cebola não, ele falou que era cebola, aquela rodela lá, mas é queijo. É queijo. E está no ponto também, está bonito. Caraca, está bonitão. Bem bom, caramba, bem bom. Provado. E olha, está todo lambuzado aqui, de barbecue. É assim que tem que comer hambúrguer. Tem que ser lambuzado, só para comer tudo certinho, não tem graça. É anel de cebola. Caraca, é anel de queijo, cebola, mano. É, de queijo, cebola, cebola. Agora, isso aqui é cebola? O Fabião está comando o coca, mas ele está bem louco. Olha, olha. Cebola boa. Pants Burger, por enquanto está aprovado. Olha, aqui chegou o smash que a gente pediu aqui, com uns pedaços de bacon aqui, olha. Bem bonito, vamos deixar focar. E olha, esse queijo derretido. Só que esse aqui a gente vai dividir. Eu fiz salada que eu comi, eu já estou satisfeito. Acho que o Fabião também já deve estar, ou não? Muito. Bem servido, o slash. Esse aqui a gente vai dividir. A gente só pediu de gula para mostrar aí no vídeo para vocês. E olha, está bonitão. Aqui eu já meti um ketchup, mas olha a quantidade de queijo que vem. Tive que cortar no meio, porque a gente vai dividir. Mas quem assiste o vídeo no canal, hambúrguer você come inteiro e com a mão. Não dá para fazer essa porcaria, não. Brincadeira à parte, vamos experimentar esse smash deles, se é bom. É gostoso, mas eu preferi o outro de salada, porque tem mais ponto, mais suculência. Smash não tem, não tem como ter ponto no smash, né? Então, para quem gosta, vai se deliciar com esse queijo aqui, com esse bacon. Mas para quem gosta de hambúrguer, no ponto, suculento, pediu o cheese salada. Então aquele outro cupim que o Pai pediu, acho que vocês vão gostar mais. Aí, olha, o Fabião falou que ele vai comer de garfo, porque ele não quer se lambuzar. Eu não dava para pegar, não dava. Aí, olha, só porque eu falei que hambúrguer você come com a mão. Está fazendo rebeldia aqui, olha. Mas e aí, está bom? O cheddar aqui, cobrou o lanche. Está bom? Está bom, mas os outros são melhores. É, mas suculência, né? É, mas é o smash, olha. Smash não tem jeito, a carne é fininha, não vai ter suculência, não. Mas é bonito, olha. Tem bacon? É. Olha, o meu eu estou comendo aqui ainda, está gostoso. Estava tudo muito bom, só vai ficar faltando a sobremesa, porque, meu, eu já estou estufadaço com esses dois hambúrgueres aí. Um e meio vai, porque o Fabião comeu outra metade, mais a batata. Eu fiquei estufado, então não vai ter sobremesa esse vídeo, não. Mas eles têm, no cardápio deles eles têm opção. Além da sobremesa, eles têm milkshake também. Então, você vem pra cá, pede um milkshake, pede um hambúrguer só, não pede dois, não. O smash não precisa pedir, pede o outro que é sensacional. Olha, e aqui eles têm mesinha lá dentro, eles têm mesa aqui fora, tem esses aqui que ficam no pallet, então, você vem pra cá, você vai comer praticamente ao ar livre. Só fica de olho com o celular na mesa pra ninguém levar, não. Olha, essa aqui foi a conta. O hamburgão do Fabião de cupim, que estava muito bom, R$ 55,00. O meu salada R$ 35,00, que também estava muito bom. Então, duas cocas, a frita com costela e o smashinho. Total de 200 pila. E aqui, olha, é uma portinha bem pequenininha, mas que vende um lanche muito gostoso. E esse foi mais um vídeo conhecendo alguns restaurantes. Esse a gente não conhecia, totalmente inesperado. E esse que é o bom de São Paulo. Você vai lá, entra numa portinha e quando você vê, é muito boa a comida. Esse aqui foi o hambúrguer Pantius Burger. Espero que você tenha gostado dessa indicação. Vem conhecer e não esquece. Aproveite o seu dia. Tchau.